O capotamento aconteceu por volta das 16h30 a cerca de 2km da cidade. A carreta vinha carregada de madeira. O motorista sofreu ferimentos leves, está no hospital e passa bem. Ainda não se sabe o que ocasionou o capotamento do veículo. A carroceria do caminhão ficou destruída. O local do acidente foi próximo a uma curva, onde provavelmente o motorista perdeu a direção. O trânsito ficou interrompido por várias horas. Segundo os moradores, nesse trecho já ocorreu vários acidentes dessa forma. Está na hora de a gente juntar junto com o governo, prefeitura, reivindicar para a gente fazer um melhoramento, um retorno aqui nessa curva perigosa que já foi reivindicado, mas até agora não aconteceu. Então a gente clama por um melhoramento aqui nesse trecho aqui do figurífico até a cidade. Luiz Oliveira de Acrelândia para o Jornal do Acre. Luiz Oliveira de Acre.